Se você acha que a filosofia é algo chato, insuportável, então eu vou admitir que você caiu em uma armadilha. Eu sinto que as pessoas têm preguiça de estudar, preguiça de pesquisar e até mesmo de pensar. Elas vivem acreditando em tudo que ouvem, desde que elas considerem que tem havido de uma fonte confiável, ou às vezes nem mesmo isso. Mas é preciso questionar, é preciso buscar informações, ver se essas informações que você ouviu, conferem com a realidade, se elas são verdade. É preciso questionar, duvidar, pesquisar, analisar, é isso que está faltando. Não é só porque o seu professor te disse uma coisa que você tem que acreditar no que ele te disse. A posição dele como professor não é uma garantia de que o que ele te disse seja verdade de fato. A raiz de muitos problemas é esse. É a incapacidade de as pessoas filosofarem, das pessoas problematizarem certas questões que estão passando-se como verdadeiras, mas que na realidade são grandes falácias. E isso acontece porque as pessoas não pesquisam, têm preguiça. Será que é mesmo bom você só repassar informações e informações que você ouviu, sem ter a sua própria opinião, sem ter pesquisado antes o que você está falando. Eu comecei esse vídeo falando que se você acha que a filosofia é algo chato, algo insuportável, um saco, que então você caiu em uma armadilha. E por que isso é uma armadilha? Porque a filosofia é o ato de pensar. E é pensando, analisando, questionando, criticando, que você chega a ser as conclusões. E conclusões essas que muitas vezes são verdades. E verdades essas que são escondidas por certos grupos ideológicos, que mentem para você, que querem esconder a verdade. E dessa forma você acaba atrapalhando esses grupos, e não é isso que eles querem. E é por isso, através desses problemas e reconhecendo a importância da filosofia, é que eu venho trazer cinco razões para você estudar filosofia. O primeiro motivo é desenvolvimento do raciocínio lógico. Se você for estudar a filosofia, você vai ver que ela é baseada na argumentação. E a partir disso você vai desenvolver muito bem o seu raciocínio lógico. E também a sua capacidade de enxergar certos pontos defeituosos em argumentos que são repassados por aí. Ou, como eu mesmo, duvidosos. Segundo motivo, aprender a argumentar. Você sabe o que é argumentar? Muito pelo contrário do senso comum, argumentar não é uma tentativa de fazer com que o outro aceite a sua opinião e a considere correta. Mas é sim uma compreensão do raciocínio do outro. E são sempre abertos a novas oportunidades, novos pensamentos, tentando compreender aquele raciocínio da outra pessoa com que você está argumentando, discutindo. E também colocando o seu ponto de vista para o outro de uma forma bem fundamentada, bem estruturada. E é isso que a filosofia nos proporciona. Ela nos proporciona argumentar de uma maneira correta e bem fundamentada. Ela dá base e suporte para isso. Com muita leitura sobre filosofia, é certo que você vai melhorar muito a sua escrita. Você vai filosofar mais nas linhas de um texto, além de escrevê-lo melhor. E, além disso, você vai falar melhor, vai se expressar melhor e autenticamente. Quarto, reflexão e autonomia. Com certeza, a filosofia vai te fazer pensar e refletir muito. E, sobretudo, sobre princípios, paradigmas e questões atuais. Isso vai fazer com que você construa o seu próprio ponto de vista, o seu próprio modo de pensar, a sua visão de mundo. Viver em uma sociedade onde há muitas diferenças não é fácil. Ainda mais vivendo em meio às pessoas que querem te doutrinar, que querem fazer com que você pense igual a elas. E, se você não pensar igual a elas, você é taxado de ignorante e tudo mais. Então, é muito importante que você pense por conta própria. E não deixe de se persuadir por pensamentos de outras pessoas. A quinta razão para ir estudar a filosofia é evolução do pensamento. Pensar é uma das melhores coisas que se possa fazer. Entender e estudar a evolução do pensamento da humanidade, como foi progredindo isso, é muito importante e também muito interessante. Além disso, há uma evolução no seu próprio pensamento. Você estudando filosofia, você vai evoluir mentalmente. Você vai saber argumentar, como eu já disse, você vai ter o seu próprio ponto de vista, vai saber raciocinar. Então, isso é essencial. O estudo filosófico é muito famoso por ser complicado, complexo e muito difícil de entender. E é por isso que muitas pessoas não gostam. Mas, querendo ou não, estudos filosóficos foram muito importantes para a nossa sociedade. Foram essenciais, cruciais e evoluíram na sociedade. Muitos estudos filosóficos foram importantes para a criação da psicologia moderna, por exemplo. Algo importante para o bem-estar da população. Eu espero que depois dessas cinco dicas que eu apresentei aqui para vocês, vocês tenham encontrado razões, motivos para buscar alguns livros de filosofia e irem em busca de conhecimento. Então, não esqueça que é muito importante pensar por conta própria. Então, não esquece de dar um like aqui embaixo para ajudar na divulgação, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles entenderem também que a filosofia é algo essencial para a humanidade. Até o próximo vídeo. Tchau!